Preciso te contar Um segredo que é só meu Não dá pra segurar É mais forte do que eu Mas por favor Não liga se eu não conseguir Vê se me perdoa Estou aqui Meu coração chama por você Ah, baby Já não dá mais Pra esconder o amor Calar a voz do coração Me abraça e diz que vai ficar Confesso que tentei Não deixar acontecer Você olhou pra mim E eu não pude evitar Agora eu sei Que tudo estava escrito em mim Pelas mãos de Deus Pra que fingir Se em cada flor Sinto o seu perfume Meu amor Estou aqui Pra declarar o amor Soltar a voz Do coração Me abraça e diz que vai ficar Estou aqui Estou aqui Meu coração Meu coração chama por você Meu amor Meu amor Meu amor Pra esconder o amor, calar a voz do coração Pra que fingir se em cada flor sinto seu defunto, oh baby Estou aqui pra declarar o amor, soltar a voz do coração Me abraça e diz que vai ficar Me abraça e diz que vai ficar Música 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 Música